O que os políticos não fazem com suas esposas, acabam fazendo com o povo Comentários de Alexandre Bacia Diretamente de Brasília, Alexandre Bacia Hum, é aí, o Neno Peraí, ele tá comendo, peraí Porque, porque eles trabalham, por favor, aí estão precisando de um jogo Um ano ou outro Um ano, vai usando o dinheiro, vai usando o buraco Porque o dinheiro também tem, só outro dinheiro Fala pra mim Tô com a dor de cabeça, LShubo, para eu pedi que uma boca cheia de farinha agora eu não sei se é o seu lírio que tá meu Deus vai te lascar, mudinho tomaarde desse bicho, meu filho mamãe, mudinho, disse que a camisa da senhora parece que a senhora se enrolou na rede e a da sua conta, mudinho tá com inveja diz que a senhora passou no centro de macumba, pegou a toalha da mesa branca e se enrolou eu te descrei, satanás E tá com o sutiã tão apertado que os peitos dela tá com o segundo andado. E na cuneira? Tem o segundo andar dos seios dela. Esse aí é o sutiã espoca peito. Alô. Alô, o Ciso tá aí? Quem? Ciso. Cid? Ciso. Quem? Cadê o Ciso? Não é da casa do Ciso não. Homem, eu quero falar aí com o Ciso, casado com o Irassema dessa casa aí. Não é Irassema não. Aqui não é da casa de Irassema não. Homem, chama ela aí. Você é o que daí, hein? Eu sou o dono da casa, meu patrão. O que é que você quer? Não, o dono dessa casa aí é o Ciso. Que ele ligou pra mim? Não, não. Isso aqui não é a casa do Ciso não. Não dá pra chamar Ciso não? Dá não, porque aqui não é a casa do Ciso, meu amigo. Você tá falando com o dono da casa. E cadê o dedé? O filho dele tá aí? Fala da p***. Você tá falando com o dono da casa e aqui não é casa de c**** de Ciso não, meu amigo. Rapaz, eu vou dizer ao Ciso que você tá me esculimbando, viu? Eu odeio a você. E se desaparecer alguma coisa aí da casa do Ciso, foi você que pegou, viu? Pô, me respeite, rapaz. Você tá achando que você tá escondendo ela aí? Escondendo quem, homem? Escondendo o Ciso. Tiramos o pessoal tudo aí. É tão louco. Olha, vocês estão na casa do Ciso. Escondendo eles aí. Atumar no c**** que eu sou culpado. Sem vergonha. Eu vou arquear você, viu? Cabra sem vergonha. Pois Deus que escondeu o povo aí. Eu tô escondendo ninguém aqui, vagabundo. Tá sim, que daqui eu tô vendo. Diga onde você tá. Pra mim aí, f**** de você, seu cala safado. Rapaz, eu me sinto isso aí que eu quero falar com eles juntos. Ele tá no... Espera aí, abre aí. Vem aí, não tá dentro. Meu Deus deus dessas coisas feiras. Abre aí, não tá não. Aí, vocês estão tudo apejados, escondendo ela aí, ó. Fala da p***. Isso aí é sequestro. Eu tô vendo daqui, viu? Cadê sua mãe? Tá na esquina, não tá vendo ela não? Contra... Mostra tudo, hein? Passa aí na p***. Ah, você tá na cara de xixi. Não grita comigo, não, viu? Entrei, tá bom, Camila. Quando eu quisesse, eu viaja. Fala no... Fala da p***. Descisoada. Fala da p***. É isso. É isso.